Psicanálise em viagem, experiências na Antártica. Eu sou a Carla, eu sou a Alessandra e a convite do Instituto Flamboyant estamos aqui. Então, Alessandra, vamos falar um pouco hoje sobre as experiências. Como é que foi andar de caiaque para você na Antártica? Eu não andei, você andou, me conta. Uau! No primeiro dia, a gente foi convocado para quem tivesse interesse em participar da experiência do caiaque que precisaria passar por um treinamento de como utilizar as roupas, como que iria proceder para sair do bote, para entrar no caiaque. E eu confesso que eu fiquei um pouco apreensiva, fiquei com medo, porque eu já andei de caiaque em mar, em lago, mas no Mar da Antártica seria a primeira vez. E aí, conversando com ele, vamos, eu, a dupla. E aí eles explicam, e aí depois a gente experimenta a roupa, e no dia que aconteceu, o tempo não estava, assim, muito bom. Isso foi curioso. É, o tempo lá muda muito rápido, né? Muito rápido, ao mesmo tempo que a gente desce no bote, está nevando, aí de repente abre um sol, depois chove. Fecha de novo, é. E aí, nesse dia, eles falaram que estava ventando, que inclusive não ia dar para fazer o stand-up. E aí, mais a turma do caiaque iria acontecer. E desci no bote, fiquei um pouco, né, com a apreensiva. A hora que chegou no lugar para descer, eu fiquei imaginando, falei, gente, e se passar uma baleia aqui debaixo? E foi o dia que a gente realmente, porque você foi fazer a experiência do caiaque, e eu fui no zodíaco, né, no bote. E foi o dia que a gente mais viu baleia mesmo. Sério? Nesse dia eu não vi baleia. Mas ficou pensando. Mas fiquei pensando. Mas aí, quando a gente, é super fácil sair do bote do zodíaco e ir para o caiaque. E aí, você entra no caiaque, eu fiquei assim, eu senti meu corpo meio tremendo. E aí, eu falava para ele, 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 vamos para cá. E aí, quando você começa a sair desse movimento do medo e olhar para fora e ver aquela beleza daquele lugar. Eu olhava para o céu e aí começou a abrir. Estava meio nublado e começou a sair sol. E aí, a gente olhava, eram mais quatro caiaques. Caiaques, eles falaram para a gente, eu orientava assim, tem que ficar sempre próximos. Vamos sempre juntos. Tinha o instrutor para nos orientar. E a hora que eu vi aquela exuberância daquela natureza, do céu e aquela imensidão do mar. E aquele silêncio, porque no zodíaco tem o barulho do motor. Tem. No caiaque, você consegue sentir o som. Do silêncio, né? Do silêncio, o som da Antártica. Então, eu pude viver essa experiência de sentir o som da Antártica. O som da Antártica, para mim, é o barulhinho do gelo quebrando. Então, você olha que a gente passava perto de Icebag. Aí, teve um momento que a gente passou próximo de uns leões marinhos. A gente viu pinguim também. E muito próximo, mais próximo do que no zodíaco. Então, para mim, a experiência do caiaque foi a mais especial, a inesquecível. E essa sensação de estar muito próxima do mar. Muito, muito, muito. No gelo também. No gelo, mas não fiquei com medo de cair. Na medida que a gente fizer mais de uma hora de caiaque. E a gente viu paisagens assim. A gente chegou próximo de um navio que tinha sido naufragado. Não sei se você passou por esse... Nós passamos. Porque vocês ficaram num lugar fazendo caiaque. Até vi vocês de longe. E a gente foi no zodíaco passear por outros lugares. Outra experiência, Carla, que a gente teve foi aquele dia que a gente desceu. Acho que foi em Paradise Bay. Que a gente pôde caminhar na neve. Como que foi para você esse momento? Você subiu até... Lá no topo. Eu sentei e fiquei vendo toda aquela baía lá. E olhava os botes lá embaixo. Tudo pequenininho. E aquele silêncio. Acho que é surreal. Essa sensação do silêncio da natureza. O som da natureza. Você sabe o que me chamou a atenção aquele dia? Porque assim que a gente chegou nesse local, era o Paradise... Como é que chamava? Paradise Bay. Paradise Bay. A Ema estava lá. A Ema, que é a bióloga. A Ema foi sensacional. Foi o que fez a diferença na nossa expedição. Essa... A acolhedora. A acolhedora é uma verdadeira anfitriã que comunicava. Todos os dias ela falava, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Aí ela falava programação. A gente acordava com a voz dela. Ela acordava a gente no quarto. E lembrando que a Ema, ela está na Antártica tem mais de 20 anos. 20 anos. Que ela participa de um projeto para descobrir vida na Antártica. Então, é uma pessoa sensacional. Ela é PHD, tem doutorado, pós-doutorado. Pós-doutorado. E que ela tem um amor pela Antártica. Que ela, gente, ela ama tanto que a gente passa a sentir esse amor. Ela transmite para a gente a paixão dela pela Antártica. A consciência que ela tem de cuidar da Antártica. Isso é tão importante. Porque, na medida que a gente conhece, acho que é isso, né? Aquilo que é desconhecido, a gente não se importa muito. Mas, você vai para a Antártica e vê que aquilo faz parte do planeta. A gente tem, sim, responsabilidade. É o nosso planeta. A gente precisa cuidar, precisa respeitar e precisa conscientizar as pessoas. Não só as que vão, mas as que participam desse planeta, né? O Marcelo trouxe muito essa relação do macrocosmo com o microcosmo. E com a nossa consciência humana. Como que a gente integra isso e pode fazer o nosso mundo melhor. Isso é um papel que transforma. É uma consciência, né? Acho que todo mundo que estava lá, né? Estava, assim, tão aberto para receber. E aquele dia... Engraçado, o que mais me chamou a atenção foi que eu ouvi uma conversa da Ema. Ah, sim. Ela estava conversando com uma outra pessoa. Falando que nunca teve um grupo tão bacana como aquele. Ah, o da Quark. Que a gente estava junto. Da Quark, ela já trabalha. Mas, esse grupo que a Latitude levou. Porque a Latitude é esse conceito de viagens com conhecimento. Então, que levou todos os palestrantes, as pessoas preparadas para falar. E, realmente, como isso me chamou a atenção. Porque é isso. A viagem que tem um tema... Porque é diferente. Mesmo que você vá para a Antártica com a Quark. E faz a expedição. A Ema vai estar lá. Os cientistas vão estar lá nos zodíacos. Então, cada zodíaco que você desce tem um cientista. É o cientista que leva o zodíaco, o bote, para os lugares. Que transmite as informações. As informações, os conhecimentos e tal. Mas, o que foi diferente nessa viagem? A Latitude que levou outras pessoas. Então, tinha um psicanalista, tinha um filósofo, tinha um cientista. Então, parar para pensar num tema, que foi o tema que eles levaram. O que é a vida? Que fez todo mundo parar para pensar nisso. Parece que isso traz uma conexão do grupo. E todo mundo que estava ali, estava ali porque queria muito estar. Era gente que viaja o mundo inteiro. A hora que você ia conversar com uma pessoa, gente acostumada a viajar. Porque quem resolve para a Antártica, já foi para muitos outros lugares. Mas, talvez, nem sempre vai para a Antártica para pensar nesse tema. Nesse tema do que é a vida. Então, essa excursão, essa que a gente foi da Latitude, que tinha um tema, eu fiquei observando isso. Eu falei, gente, será que foi por causa disso? Por causa do tema? E isso é uma experiência. A gente está falando hoje sobre as experiências da Antártica. Poder falar sobre esse tema, que foi tão impactante, é uma experiência para nós emocional. A outra experiência que me marcou muito foi, que eu volto para esse conceito da experiência emocional, que é o pulo na Antártica, nas águas geladas. A Eliane estava assim, não vou. Eu falei, não, vamos, vamos. Aí, a Carla falou, não, eu vou depois. Só que, o que acontece? A gente não pensou muito. Nenhuma filmou a outra pulando. Ou seja, a gente não tem esse registro do pulo. Mas o pessoal da Quark e da Latitudes, eles filmaram. Filmaram todo mundo. Então, eu espero que eles possam nos mandar. Para a gente ter isso registrado. Mas, enfim, está registrado aqui na minha mente, no meu coração. E foi um ato, assim, para mim, de coragem. De uma sensação, gente, de liberdade, de expansão, de mergulho mesmo. Você não teve um medinho, não, Alessandra, de não voltar? Porque a hora que você pula, assim... É, foi interessante. Porque a hora que eu cheguei, igual você falou, a gente tira o roupão. E aí, você sente aquele frio. Aí, você chega na plataforma, eles te amarram um cabo. E aí, eles te orientam. Ó, você vai pular, mas, assim, na hora, eles já te puxam. E aí, quando eu cheguei e olhei ali para o mar, eu cheguei. A Emma, que estava lá, ela olhou para mim e falou assim, Nossa, Alessandra, mas você está muito calma. Aí, eu acho que o pessoal chega, assim... Aí, eu respirei. Falei assim, pulei. No que eu pulei, a sensação foi assim... É muito rápido, porque eu acho que deve ser segundos. Mas, é tão intensa que parece que passou dez minutos. E aí, de repente, você fala assim, Nossa, será que eu vou voltar? E aí, essa experiência foi interessante. Porque me remeteu a uma experiência do primeiro parto do meu filho. E eu me senti tão potente, tão capaz. Eu fiquei numa alegria interior que eu não dormi. Eu não sei se eu te contei, mas eu passei a noite, assim... Eufórica, eu acho que libera muita adrenalina. E, ao mesmo tempo, te traz essa alegria, né? Então, tem a questão das contrições, os vasos... Trava, né? Trava, você para de sentir frio. A hora que a gente sobe... Aí, eu ainda fiquei tremendo um pouquinho depois. Mas, depois, eu tomei um banho quentinho. E melhorou mais. Eu senti... Mas, essa alegria, você viu em todo mundo que tinha pulado. Todo mundo parece que ficou colim brilhando. Depois, como se tivesse tomado, assim, uma dose de alegria, né? É, instantânea. Dose de alegria. Então, super recomendo o Polar Plante na Antártica. Carla, e os pinguins? Como que foi para você, assim, esse primeiro contato? Porque o primeiro animal que a gente viu fora do navio foram os pinguins. Foram os pinguins. Foi o dia que a gente foi passear naquela ilhazinha, né? A primeira coisa é o cheiro, né? Muito forte, né? Muito forte. De longe, assim, a hora que você está no zodíaco, você já começa a sentir um cheiro. Aí, você fala, tem pinguim. Tem pinguim perto. Tem pinguim aproximando, né? E muito pinguim, né? Então, assim, e é tudo sinalizado, né? Os lugares que a gente pode passar, que a gente não pode passar, né? Observar onde que tem os ovos. E observar eles, eles são muito, assim, organizados. Eles parecem que dessem fila indiana. Agora, eles no gelo, é mais bonito, não é, Alessandra? Muito, muito. Eu tenho uma imagem, gente, linda. Deles no gelo pulando na água. É, escorregando, né? Eles vêm descendo, assim, de repente, dá um meio... É o encantamento. Eu queria falar um pouco sobre esse voltar a se encantar com aquilo que é novo. Porque, na medida que, às vezes, a gente vai se tornando adulto e vai se acostumando, né? Vai se formatando e vai se acostumando. Por exemplo, a gente é acostumado a ver Tucano, a ver Arara. O pessoal que nunca viu fica encantado com as cores. E, assim, eu me senti quando eu vi o pinguim e senti o cheiro. E pensei, uau, eu só tive visto pinguim nos filmes ou lá na Disney. Mas você vê os animais no seu ambiente natural. Gente, é muito emocionante. É muito, assim, é muito sensível. Acho que é algo que toca a sua alma para você realmente se conectar com os animais e com a sua natureza também. Então, é sempre esse movimento, a natureza fora e a minha natureza como humana. Como que eu respeito e como que eu vejo que não existe essa separação. Acho que o Marcelo Gleiser trouxe esse conceito dessa ilusão da separatividade, de achar por que a gente, como humanos, pode fazer isso. A gente precisa respeitar. A Emma falava isso. Por que eu não vou respeitar os animais? E por que aqui também, no próprio Brasil, a gente não respeita, né? Esse encantamento, gente, acho que isso... Eu me senti uma criança ali, assim, encantada com o mundo. Com aquele mundo novo, né? Com aquele mundo novo. As baleias, assim, a primeira vez que começou a aparecer baleia, que a gente vê as pessoas... Tem uma baleia, ouviu uma baleia? Primeiro a gente ouviu no navio. No navio, é. Eles avisam, tem isso também. Eles falam, ó, nós vamos avisar quando as baleias se aproximarem. Aí sai todo mundo correndo lá para fora, naquele frio, para ver as baleias. Mas quando você viu a baleia no bote, como que foi para você, Carla? É muito perto. O dia que a gente viu baleia, nós vimos muitas baleias. Então, você via, assim... A jubarte. A jubarte. A gente não viu orca dessa vez. Vamos precisar voltar na Antártida para ver orca. Engraçado. Você sabe que eu não senti medo quando a gente estava... Das baleias? Não. Eu fiquei um pouquinho assim. Quando a gente estava no zodíaco ali, foi um dia que a gente viu muitas baleias, né? E elas, assim, eram até relativamente perto, né? Você via, assim... Mas parece que eram tão tranquilos. Elas estavam tão tranquilas, né? No ambiente delas. No ambiente delas. E os cientistas, né? Que estavam sempre explicando. Parece que eles também tinham um conhecimento tão grande, assim, né? Eles davam muita tranquilidade. Eu tive até uma fantasia, assim. Será que esses cientistas comunicam com elas para elas não aproximarem? Eu cheguei a pensar. Será que existe essa comunicação aí eletromagnética, né? De humanos com baleias, né? Você lembra que a questão do eletromagnetismo da Antártica... Da Antártica. Que a gente ficou muito curiosa sobre isso, né? As bússolas, né? Então, por exemplo, quando a bússola está lá no hemisfério sul, ela para, né? Ela para, porque chegou no ponto final, né? Puxou para lá. E isso também, né? Que os animais, eles têm uma orientação magnética. Eles sabem ir, né? De um lugar a outro. Sem GPS, né gente? Sem Waze, sem... E a gente precisa. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, foram experiências marcantes. E gostaríamos de saber. Se vocês querem saber mais sobre as experiências na Antártica, estamos aqui. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto